Nothing more for you E agora está vindo aí, já começa na próxima semana O Festival de Inverno de Chapados de Manaus Um festival de inverno que veio com grandes atrações Uma atração escolhida realmente a dedo E sendo diferencial E nós vamos bater um papo aqui com o prefeito Para ele falar das novidades do festival, das suas ações Ele está fazendo justamente com a sua equipe Aqui na cidade de Chapados de Manaus Realmente é um prazer ter o senhor novamente aqui no programa Valeridades Meu querido prefeitão Osmar Como é que está a gestão? Como é que está esse trabalho maravilhoso? Um festival de inverno que vem aí com força total Os telespectadores do programa seu, muito obrigado Obrigado aí pela presença aqui em Chapada A expectativa é muito grande com a Chapada O que nós temos imprimindo é de revitalizar a Chapada De voltar uma Chapada que possa atrair os visitantes nosso mato-grossense Dar uma condição de trabalho, renda e bem-estar para a nossa população E também despertar essa Chapada para todo o Brasil, para o mundo Porque é um lugar realmente especial Nós temos trabalhado nesse sentido De ser a primeira cidade nossa e a segunda cidade de todos os mato-grossenses De todos os visitantes Seja nacional ou internacional E a grande expectativa depois de a gente conseguir Voltar a colocar Chapada no cenário De importância como polo turístico De um município histórico De um município que tem todo esse potencial Nós estamos aí para a próxima edição do Festival de Inverno Nós reduzimos um pouco a programação Mas começa dia 21 e 22 de julho Com abertura Depois nós sempre colocamos a nossa programação Da festa de Santana Que é a padroeira do município E aí dia 27 a dia 6 de agosto O festival Que todos podem fazer o acesso Através do site do Festival de Inverno Que já tem quase 20 mil acessos Com toda a programação Com toda a orientação Com todas as informações do município Do evento Em Chapada E o que cabe ao prefeito é organizar a cidade Nós estamos aqui organizando o espaço Terminando aqui a organização do espaço Do pátio do festival Organizando a cidade Ainda um pouco tumultuada Porque está acontecendo muita obra na cidade E ainda nos preocupa um pouco Principalmente Uma obra importante que é a praça Uma obra de mais de 14 milhões Do governador Mauro Mendes Uma obra que tem uma concepção Que mantém a história Mas por outro lado moderna Revitaliza tudo isso Destaca o patrimônio que é o Santuário de Santana Preserva o seu entorno Preserva as plantas Preserva o traçado E cria uma novidade Que é a rua coberta A rua Quincu Caldas Passa a ser coberta Sendo um grande gramur da Chapada Para durante o dia e a noite Porque é uma região que tem restaurantes Que tem pequenos negócios E que vai divulgar muito a nossa cidade Como sendo Um destaque Essa obra que o governador Nos concede Então a praça está em obras Nós temos algumas infraestruturas Importantes Ocorrendo no município Que são as revitalizações E as faltas Nós retomamos depois de vários anos Fazer investimento com recurso próprio Estamos fazendo aqui no Bom Clima Conseguimos várias obras do governo Então o importante é que É despertar a nossa população Para a gente nos preparar Para se transformar Esse grande potencial que nós temos Em realidade Trazendo investimentos Trazendo empreendimentos Trazendo com isso Emprego, renda e bem-estar Agora prefeito Muito se falou Naquela praça Que vai ficar realmente maravilhosa Depois a gente vai apresentar até um slide Caso a gente tenha um acesso aí É de se fazer tipo um Karaokei no final de semana Com um coretozinho Com um palcozinho E os artistas regionais se apresentarem lá Para o público que estivesse ali E aí cogitou-se também trazer Alguns comércios para cá Os jovem vetor Para não atrapalhar os que já tem fora da praça Até para não poluir dentro da praça Surgiu esse comentário, não é prefeito? Sim, a praça é o grande coração da cidade A praça Dom Vunibaldo Ela já vai ser inaugurada Onde nós vamos fazer uma homenagem A Dom Vunibaldo Que foi um bispo importante Na história do contexto de Chapada Junto com o governador E com a placa E as informações A praça se chamará bispo Dom Vunibaldo Ela já tem o bispo Dom Vunibaldo Então nós vamos homenagear E como ela tem um espaço grande Entre o santuário e a praça Nós estamos preparando Vamos deixar um lugar próprio Para esses pequenos eventos E médios eventos Então já estamos aí Novamente com o festival de jazz Com shows de piano Iluminado com LED Com adornos na praça Que possa atrair A música, a musicalidade A orquestra sinfônica Da Universidade Federal Alguns chorinhos Algumas bandas Para que aquele ambiente Possa concentrar As pessoas Possam com isso Voltar A dar um fluxo grande No comércio local Nós queremos também Após a inauguração da praça Porque nós recebemos Bastante turistas E às vezes eles estão passeando Nos pontos turísticos E não tem tempo De acessar o comércio Então após a praça Ficar pronta Eu quero provocar Uma discussão De aqueles pequenos negócios Do entorno da praça Se mantenham abertos Até as nove da noite Eu acho que uma grande ideia Eu acho que fica realmente Estava até comentando isso Com um amigo meu Semana passada A pessoa que vem Quando chega nesse horário Fica um pouco órfão Inclusive no festival de inverno As pessoas Como que vai ter Realmente um fluxo Muito grande de pessoas Esses comerciantes Como o senhor falou Fazer realmente Uma reunião com eles Para que eles permaneçam Aberto um pouco Mais tempo E já fazer um estoque Grande Para abastecer realmente Eles Para que os clientes Não fiquem ali Para onde que eu vou Porque não tem Para onde ir Aqui em Japada Se a pessoa quiser comer Uma comida Quiser comer um lanche Então entre o lanche Às vezes a pessoa Não quer um lanche Que é uma comida Então acho que isso também Seria importante Debater com os comerciantes Da região Para eles poderem ter A ciência da grandeza Que é o evento Para que eles possam Se preparar melhor também Sim, a praça A praça tem esse perfil Os turistas que estão Nos hotéis E nas pousadas Eles querem conhecer a praça E acessar a gastronomia E também as lojas De lembranças De roupas Ele sempre quer levar Uma lembrança da Chapada Para onde que ele retorna Tanto os brasileiros Como os estrangeiros Então eu quero ver Se nós motivamos isso Principalmente na quinta Sexta, sábado e domingo Ou nos finais de semana Começando para a gente Dar oportunidade Aos nossos turistas Acessar não só a praça Mas encontrar ali Um contexto de comércio E que eles possam Buscar aquilo que eles Querem encontrar em Chapada E levar Horário estendido Até nove Até nove E sem causar nenhum prejuízo Aos comerciantes Nós temos aqui Durante a praça Tido alguns debates Mais eufóricos Mas as obras São demoradas mesmo Nós tivemos Um ano muito chuvoso Agora está bem acelerado As obras Então eu acho que vai terminar Os nossos comerciantes Não deixo de sofrer bastante Tem várias discussões Mas eu acho que nós Vamos superar isso Vai ser um grande atrativo Tanto a praça Como a Santuária de Santana Que já é um atrativo Então eu quero Entender Que os comerciantes Vão superar isso Vão ter a sabedoria De usar esse espaço Em conjunto com a Prefeitura Para alavancar E recuperar toda essa economia E nos oferecer O trabalho dele O seu negócio Em benefício da população E também dos nossos visitantes Para fechar com o Chave de Ouro O senhor teve grandes parceiros Que te ajudaram Nesse festival Que vai ser gigante Muitos dias de show Grandes shows grandiosos Começando, não acho Se não me engano Pelo padre Fábio de Mello E depois tem uma grande grade De shows aí Quais seriam os grandes parceiros Que realmente agregaram Que puderam realmente fazer Com que esse projeto Deste ano Já desde o ano passado Você vai fazendo assim Com aproximadamente 15, 30 dias De evento De festa Quais são os parceiros Que o senhor gostaria de agradecer O festival ocorre desde 1984 Foi criado oficialmente Pelo governo Júlio Campos Vale a gente lembrar Essa história Que é essa visão E nós procuramos O governo O governador Mauro Mendes Faz uma porte No festival O festival tem um custo maior Está na exclusividade Da lei Que fez o controle Orçamentário Das festividades Em Mato Grosso Mas nós tivemos Essa porta Do governador Mauro Mendes Destacar esse olhar Firme do governador De que evento é importante Para divulgar Chapada dos Guimarães E também Da Assembleia Legislativa Na pessoa do deputado Max Russo Que também Destinou Recursos Para o evento Fora isso Nós temos Os outros patrocinadores E colaboradores Que nós fazemos Um trabalho Junto com a comissão Coordenada Pelo nosso Secretário de Governo Gilberto Mello O evento vai ser Vai ser um sucesso Nós fazemos abertura Com o Fernandinho Que é um cantor gospel Com o Fábio de Mello Que é católico E aí nós vamos Para a semana da Padroeira E depois Toda essa gama De grandes eventos Grandes cantores E além disso O palco 2 Com as apresentações Culturais Cantores regionais Da nossa cultura Da riqueza de Mato Grosso Então eu quero aqui destacar Sem o governo De Mato Grosso Fica impossibilitado De realizar o festival Nós também vamos Trabalhar agora Esse ano Para buscar A possibilidade De incluir No orçamento Do Estado Dotações Para o festival De inverno Tendo em vista Que o festival Foi um evento Criado pelo Estado De forma oficial Então nós vamos Trabalhar isso Administrativamente Politicamente Para que a gente Ganhe tempo Na sua organização Quando a gente Tem uma dotação Garantida A gente tem tempo Para buscar Grandes apresentações Buscar também Os nossos valores Regionais Que é importante Eu defendo Que grande parte Desse recurso Sejam destinadas Aos nossos Regionais Mas vamos fazer Um grande festival Quero convidar Todos os telespectadores A estarem chapada Nós já estamos Organizando a cidade Também a segurança A limpeza O abastecimento De água Que é importante Que todo mundo Pergunta Para acolher Todos os visitantes Há uma perspectiva De receberem Durante esses 15 dias Praticamente Do festival 150 mil pessoas Que vão passar por aqui Muita gente É muita responsabilidade De a gente cuidar Da vida das pessoas Para que elas possam ter Celebrar com alegria Os shows O passeio A celebração Com a chapada Com o meio ambiente E levar uma imagem Dessa cidade importante De Mato Grosso Que leva sempre Essa riqueza De Mato Grosso Leva esse bom governo Que no Mato Grosso Está passando Nessa boa fase De grandes investimentos E nós acreditamos E fazemos a nossa parte Para fechar Uma chave de ouro A rede social Para o pessoal Se inteirar Da toda a grade De programação Do festival de inverno Qual que é o Instagram? O site é Festival de inverno Ao acessar Festival de inverno De Chapada De Chapada De Guimarães Vocês vão ter acesso A toda a rede De comunicação É isso aí É isso aí Festival de inverno De Chapada De Guimarães É só acessar Que você vai ter acesso Queria agradecer Prefeito Mais uma vez Pela entrevista Pela parceria Conte com a gente Com o nosso programa É uma variedade Vamos estar sempre juntos Você é muito querido aqui E você vai estar junto Conosco no festival E eu convido Toda a imprensa Também Todas as redes De comunicação De estar conosco Aqui Esses próximos 15 dias Do dia 21 Até o dia 6 de agosto No grande festival De Chapada De Guimarães Chapada é a terra De todos Que todos estejam aqui Para contemplar O que todos nós Temos de bom Para oferecer a vocês Muito obrigado a você Que passa sempre Por Chapada É nosso amigo E nos honra muito De ser esse grande Comunicador que você é Muito obrigado meu irmão Obrigado prefeitão Chapada é a terra de todos Sejam todos bem vindos Ao festival de inverno De Chapada De Guimarães 2023 Prefeitão Osmar Froner Para você Tamo junto